A operação das polícias civil e militar, também com apoio da polícia penal, teve início ainda durante a madrugada desta quarta-feira. Resultou na prisão de 15 pessoas, sendo 12 homens e duas mulheres, suspeitos de praticar crimes como homicídios, tráfico de drogas e também invasão a propriedades na cidade de Santa Rita, região metropolitana de João Pessoa. A partir de agora, a gente vai conversar com o Major Lima, ele que coordenou as ações à frente da polícia militar. Major, eu queria que o senhor explicasse para a gente como aconteceu essa operação e também os presos foram trazidos aqui para a central de polícia, não é isso? Isso. Deu início agora na madrugada da quarta-feira, foram expedidos pela justiça 20 mandados de prisões, dos quais foram cumpridos 16, 14 homens e duas mulheres. E também, alguns também, já é egressos do sistema prisional, que se encontram presos e foram expedidos, mandados em prisão. Essas pessoas, eles fazem parte de um núcleo criminoso aqui em Vazia Nova, onde além do tráfico de drogas, eles também praticavam homicídio, com bastante crueldade, e invasão ao condomínio Rosa Luxemburgo, que fica ao lado do Hospital Metropolitano, com expulsão de moradores e até cobrança de propina para aqueles que queriam se manter no condomínio. Além das prisões, Major, a polícia também apreendeu algum material? Foram apreendido uma espingarda calibre 12, fabricação caseira, e um revólver calibre 38, e algumas porções de drogas. Mas o objetivo principal, além dessas prisões, foi tirar esses elementos de circulação, porque além de serem altamente cruéis com suas vítimas, eles também praticavam extorsão, tipo de pedágio, dentro da comunidade e dentro do condomínio Rosa Luxemburgo. Essa operação terá uma nova fase? Sim, está começando hoje, tem outros investigados, até porque as investigações continuam, e eu creio que dentro de alguns dias, talvez algumas semanas, a gente deva desencandear uma segunda fase com outros alvos. Ok, Major, muito obrigada pelas informações. Os presos foram encaminhados aqui para a central de polícia de João Pessoa, que fica no bairro do Gás, onde ficam à disposição da Justiça.